E o Silas Malafaia, após declarar pessoalmente o seu apoio por Jair Bolsonaro, a sua popularidade vem crescendo, as pessoas vêm seguindo ele muito mais nas redes sociais. Lembrando que ele já era famoso por questão das suas pregações, mas depois que ele começou a demonstrar o seu apoio por Jair Messias Bolsonaro, a cada dia vem crescendo muito mais. Tanto dentro do Youtube, do Instagram, do X, o antigo Twitter e de outras redes sociais. Então a gente vê que a cada dia, claro que ele vem sofrendo muitas críticas e também muitas, podemos assim dizer, falações de outras redes sociais. Mas ele vem crescendo a cada dia mais com esse apoio que ele tem declarado para Bolsonaro.